Olá! Este é você, estudante brasileiro que quer fazer intercâmbio na França e está sedento por informação. Vamos apresentar a Escola de Engenharia Telecomfisica Estrasburgo e todas as vantagens de ser intercambista em Estrasburgo, na Usácia. Próximo ao aeroporto de Estrasburgo, nos aeroportos de Baden-Baden e da Basileia, vocês podem encontrar voos de até 20 euros para Londres, Amsterdã e Bruxelas e de até 30 euros para Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polônia, e Grécia. Ao nos aproximarmos da região de Estrasburgo, podemos ver que esta se localiza em uma região de fronteira entre a França e a Alemanha. Do lado francês, temos a região da Usácia e do lado alemão, Baden-Württemberg. Nessa região, conseguimos fazer bate e volta por menos de 10 euros por pessoa. Em Freiburg, encontramos uma bela vista do mirante Schlossberg, envolto por belezas naturais. No centro, a Mr. Platz abriga a catedral da cidade. Em Milus, além de prédios históricos, o Museu do Carro e o Museu do Trem chamam a atenção de quem visita a cidade. Na capital de Baden-Württemberg, os amantes de carros encontrarão dois grandes museus, o do Porsche e da Mercedes-Benz. Conhecida por seus canais, onde podem se fazer tranquilos passeios de barco, Comar é a capital dos vinhos da Usácia. Possui vários pontos de interesse, como o Appetite-Venise, a catedral e o mercado coberto. Heidelberg possui uma incrível beleza natural, que guia o visitante ao castelo. A cidade antiga, do outro lado do rio Neckar, combina o clássico e o moderno. Em Zarbrook, em Cálcio, o comércio é abundante em opções. Achamos lojas de roupas, acessórios, perfumes e produtos para casa. Grandes marcas como a Primark, conhecida por seus preços baixos. Bem-vindos a Estrasburgo, capital da Usácia, capital europeia e capital do Natal. Uma das mais belas cidades da Europa. Sua gastronomia e sua história encantam quem visita a cidade. Com belos e diversificados museus, com arte antiga, moderna e contemporânea para todos os gostos. Estrasburgo possui belos parques e é toda cortada por um rio. Grande parte da vida da cidade se dá ao redor do rio Iri, a flente do ramo. Onde podem se fazer passeios guiados de barco que contam a história da cidade e permitem um novo ponto de vista sobre ela. A pé, de ônibus, trã ou bicicleta, podemos descobrir os bairros de Estrasburgo. Todos diferentes uns dos outros, cada um com sua própria identidade. Se vamos ao centro, encontramos a Catedral de Estrasburgo. Uma obra prima gótica que pode ser vista de vários pontos da cidade. Ao lado de Estrasburgo, com acesso direto via tram, chegamos a Ilkirche, onde está localizada a Telecom Physique Estrasburgo. Essa é a escola, por onde vocês serão guiados por um tour em primeira pessoa. A Catedral de Estrasburgo. Esse é o auditório A-207, onde boa parte das aulas e as apresentações mais importantes acontecem. Agora estamos no quarto andar, onde são localizadas a biblioteca e a sala de informática. Na escolar IT, uma espécie de secretaria, todos os seus problemas serão resolvidos. É aqui que você pode pegar suas apostilas, receber suas notas e resolver sua inscrição. Chegamos a sala de trabalho prático. Este é o TP Segway, onde desenvolvemos robôs LEGO que imitam o comportamento de Segways. Meios de transporte de duas rodas, comumente usados para a segurança de áreas fechadas. No TP Automate, fazemos o controle de carrinhos de modo sequencial. Este controle é feito utilizando o controlador lógico programável, utilizado em indústrias. Atualmente, a escola realiza pesquisas com robôs paralelos a cabo. Neste vídeo, podemos ver resultados da pesquisa sobre rejeição de modos oscilatórios, um problema muito comum em robôs desse tipo. Este outro robô paralelos a cabo é controlado por visão. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Por fim, vemos uma execução de trajetória circular. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Há seis câmaras de infravermelho que permitem localizar o órgão terminal do robô. Estamos na frente do foiei estudantil, lugar de reunião onde acontecem muitas suas redes. Música 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 Música